Música Isso é promessa linda demais Cristo morreu para que pudessem parar de pecar Pode ou não pode, gente? Que história é essa que fala que não vai parar de pecar? A gente vai ver quem é que fala isso Já já E pecado é o que? Transgressão da lei Deus requer de seus filhos perfeição Vocês vão ficar assim, chocados Mas tem que ser perfeito? Tem Mas depois eu vou dar o como, né? Tem que dar a fórmula Deus afirmou claramente que requer que sejamos perfeitos Porque requer isto Ele tomou providências para que sejamos participantes da natureza divina E o poder é concedido por quem? Por Cristo É o caráter E não teres o nome nos livros da igreja que vos torna cristãos Vocês estão percebendo? Você pode ter sido excluído da igreja por pregar essa mensagem Você pode ter sido removido do rol de membros Mas o seu nome não foi apagado nos livros do céu Lá ninguém tem o acesso Só Deus tem o acesso E é o caráter que te torna cristão Temos que ter o nosso nome na igreja? Sim, amém Vamos fazer tudo para estarmos lá ajudando a nossa igreja Porque essa é a igreja de Deus Mas se porventura, por pregar a verdade, sois perseguidos Bem-aventurados que são perseguidos Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Toda espereza Toda rudeza Deve ser removida de vosso caráter Antes que Jesus venha Pois quando ele vier Estará terminada a preparação de toda a alma Se não deixares de lado a vossa inveja Os vossos ciúmes O vosso rancor Uns com os outros Não podereis entrar no reino de Deus Então nós temos que eliminar Nós não Vamos lá? Vamos refazer essa frase? Cristo em nós A esperança da glória Vai retirar de nós A irritabilidade A ira A inveja O ciúme Ele vai tirar isso de nós Seja qual for o vosso temperamento Quaisquer que sejam as vossas tendências Herdadas e hereditárias Cultivadas para o mal Há um caráter para ser formado Segundo o modelo divino Não temos desculpa Para conservar nosso próprio molde E inscrição Ninguém será desculpado Pela exibição de um temperamento Incontrolável Milhares perderão o céu Por falta de autocontrole Por isso que Deus falou Para cair A ti compete o autodomínio Você precisa controlar Os seus desejos O seu pensamento Em Cristo há graça suficiente Para superar Todos os nossos maus traços De caráter E força Encontrada somente nele Não podemos ficar irritados E impacientes Quantas vezes Por coisas tão triviais Nós perdemos a paciência Perdemos a paciência Com os filhos Com os pais Com os cônjuges Com os amigos E perdemos a paciência Com os de dentro Como que a gente Vai agir com os de fora Que nos insultam Que nos aflige E ainda sermos cristãos Porque um espírito irritável E impaciente Não é o espírito De quem? De Cristo Isso é sério O homem que cede A impaciência Está servindo a quem? A Satanás Satanás assume o domínio De toda a mente Que não está decididamente Sob o domínio Do Espírito de Deus Examinai a vós mesmos Se permaneceis na fé Provai vós mesmos Ou não sabeis Quanto a vós mesmos Que Jesus está aí em vós Se não é que já estáis Reprovados Vigiai Para não falar Desprecipidadamente Malmorado E com impaciência E as vezes A gente nem pensa Já está liberando Uma palavra Áspera Com o nosso irmão Já está revidando Jesus não conhecia O revide E olha que ele foi injuriado Ele foi açoitado E como que ele respondia Aos açoites E as injúrias Com amor E falava Que pai Perdoa Porque eles não sabem O que fazem Vigiai Para que o orgulho Não venha A achar um lugar No coração Vigiai Para que as mais paixões Nós estudamos ontem Sobre paixões Não venham vencermos Ao invés De vós Subjudá-los Se tão somente Vigiar-lhes Continuamente Em oração Se fizeres tudo Como se vos achasseis Sereis guardados De cair em tentação E podereis esperar Conservar-vos Puros Irrepreensíveis Incontaminados Até quando? Até o fim Mas você dirá Como que eu vou saber Que Cristo está no meu coração? Nessa pergunta Que a gente faz Como que eu vou saber Se Cristo está Atuando na minha vida Se Ele está no meu coração? Se quando você é criticado Preste atenção Isso vai mexer muito com a gente Com cada um de nós Com o nosso eu Se quando você é criticado Corrigido em seu caminho E as coisas não saem E as coisas não saem exatamente De todos os nossos De todos os nossos defeitos de caráter Nós não mais Teremos uma só Proteção pecadora O meio que Cristo venceu É o mesmo que podemos vencer Qual é? O poder Da palavra Há poder Na palavra de Deus Ela é autorealizável Quando ela diz que faz Ela faz Quando Deus promete Ele fala E acontece Por isso que Deus Idealizou o plano Para vivermos em família Porque as pessoas Que mais Conseguem enxergar Se Cristo vive em nós É nossa esposa E nossos filhos É verdade Ele sabe Você não sabe Porque a gente pode ser um cristão Na igreja Mas não ser um cristão No lar O meio em que Cristo venceu É o mesmo em que podemos vencer O poder da palavra de Deus O crente pode Em sua vida E caráter Dar testemunho De que Deus ama O agente humano Que obedece Aos seus mandamentos Assim como ama Seu filho Como incrível É essa declaração Quase Além da compreensão Da mente Deus nos ama Com infinito amor A nossa mente Não consegue alcançar isso Agora Enquanto o nosso Grande sumo sacerdote Está fazendo expiação Por nós Devemos procurar Ser perfeitos em Cristo Nem mesmo Por um pensamento Poderia nosso salvador Ser levado a ceder Ao poder da tentação Satanás Encontra nos corações humanos Algum ponto Que ele pode obter apoio Um desejo Pecaminoso E acariciado E ele Vai avançando Vou correr aqui Para o tempo Mas Cristo declarou-se De si mesmo Aproxima-se O príncipe Desse mundo Que nada tem de mim Satanás Nada pôde achar No filho de Deus Que habilitasse Alcançar a vitória Tinha guardado Tinha guardado os mandamentos De seu pai Não havia em Cristo Pecado que Satanás Pudesse usar Para sua vantagem Esta é A condição Em que devem Encontrar-se Os que subsistirão No tempo de angústia E Deus está nos convidando A subsistir A ficar de pé No tempo de angústia De estar por cima É nesta vida Que devemos afastar De nós o pecado Pelo sangue expiatório De Cristo Nosso precioso Salvador Nos convida A unirmos a ele A ligar A nossa fraqueza A sua força A nossa ignorância A sua sabedoria Aos seus méritos A nossa indignidade Que tremendo A providência de Deus É a escola Que nós devemos aprender Com ansiedão E humildade de Cristo Deus quer colocar Diante de nós Não o caminho Que preferimos O qual parece ser Fácil e agradável Mas os verdadeiros Objetivos da vida Toca a nós Cooperar com os peixes Que o céu emprega Na obra De conformar Nosso caráter Com o modelo divino Ninguém poderá Negenciar Ou adiar Essa obra Sem grave perigo Para a sua alma Quando vocês Começam a estudar E querer viver A justiça pela fé A mudança Que as pessoas Percebem em você É rápida Não vai levar Uma vida inteira Para mudar não gente Porque nós não temos tempo O tempo é curto O tempo é curto Ninguém poderá Negligenciar Ou adiar Esta obra Sem o que? Sem o grave perigo Para a sua alma É devagarzinho? Não é Não é devagarzinho Não é uma obra De uma vida inteira Para parar de ficar É imediato Que Deus quer fazer mais É só com uma posse Ele liberou o poder Pela sua palavra Ao criar Ele libera o poder Para todo aquele Que decide Sim Claro que é um crescendo Você vai avançando Na verdade A cada dia Até ser Um dia perfeito Até ser um dia perfeito Exatamente Mas tem que crescer Para onde? Para o alto E para Frente Hoje ensinam Que o homem Não pode viver Sem pecar E que é impossível Guardar os mandamentos Os dez mandamentos Mas vamos ver Quem é o autor Dessa ideia? Satanás declarou Que os seres humanos Não podem viver Sem pecar Quem declarou? Satanás Satanás declara Que era impossível O homem obedecer Os mandamentos de Deus E é verdade Que por nossa própria força Não lhe podemos obedecer Cristo porém Veio na forma humana E por sua perfeita obediência Provou Que a humanidade E a divindade Combinadas Podem obedecer A todos os preceitos De Deus Amém irmãos? Satanás declarou Que era impossível Os filhos de Adão Guardarem essa lei Agora pasmem Com o que ela vai falar Homens que estão Sob controle de Satanás Repetem esta acusação Contra Deus Ao afirmarem Que um homem Não pode guardar Lei de Deus E não é isso Que a gente está ouvindo Hoje Dos nossos públicos Que Deus tem Dizido De nós E de todos Não vos aceiteis Na poltrona De Satanás Dizendo que não adianta Que não podeis Deixar de pecar Que não há em vós Poder para vencer Não há poder em vós Separados de Cristo Mas tens o privilégio De ter Cristo Permanentemente Em vosso coração Pela fé E ele pode vencer O pecado Em vós Vocês estão entendendo Quem é que vence gente? Não é nós que vencemos É ele que vence em nós Quando a gente entender isso A coisa fica mais fácil Quando com ele cooperar Porque o obedecer Quando nós estivermos ligados A Deus 24 horas Dia a dia Hora a hora Minuto a minuto Pensando nele O tempo todo Pedindo opinião Para ele Tudo o que a gente faz Senhor Isso está certo Ele tem que ser O seu amigo Quando a gente tem um amigo Olha Sandra A gente quer logo mandar Um whatsapp Amiga Que que é isso Amiguinha A gente quer logo Confabular com as coisas Com as novidades Você tem que conversar Com Cristo também Senhor Isso que eu vou fazer Está certo Isso que eu vou fazer Eu vou tomar essa decisão Está de acordo com a sua vontade Ele tem que ser o seu amigo O seu companheiro De hora a hora Minuto a minuto E se você estiver ligado a ele Hora a hora Minuto a minuto O obedecer Será uma consequência natural Vocês estão entendendo? A obediência dele Vai capacitar a nós A obedecer Se nós cooperarmos Claro Deve manter-se uma guerra constante Contra a mente carnal A mente carnal Rebela-se contra a vontade De Deus A mente carnal Não encontra prazer Em meditar na palavra de Deus Nada além da vontade rebelde Nos poderá afastar de Deus Hebreus 12, 4 Fala Ainda não resististe Até o sangue Combatendo contra o pecado Mas nós não estamos sozinhos Nessa batalha contra o pecado A resistência até o sangue Junto com Cristo E por que pecamos? Porque não temos Comunhão fervorosa com Deus Porque nós dependemos Dele 24 horas por dia Isso é um fato Como Deus é puro em sua espera Assim o homem deve ser na sua E será puro Ser Cristo A esperança da glória Habitar no interior Pois ele imitará a vida de Cristo E refletirá o seu caráter Naquela ocasião O refinador Na volta de Cristo Não se ocupará com o processo De purificação Vocês estão vendo que a purificação Não é na volta de Cristo? É para remover-lhes os pecados E a corrupção Tudo isso deve ser feito Durante o que tempo? Da graça É agora que essa obra Deve ocorrer Em nós Por quem? Por Cristo Pela justiça de Deus Tudo isso eu falei Perfeição de caráter História sobre o pecado Guardar os mandamentos Como? Você já tentou parar de pecar? Qualquer coisa que você faça De bom para Deus Você acha que está tendo uma vantagem Tremendo aqui com Deus A gente acha que Deus está olhando Estou vendo ali Se o meu filho está com a veste correta Se ele está comendo correta Estou vendo se a palavra dele está correta Deus está vendo Se nós temos fé e crença nele Ele não está vendo O que a gente está tentando fazer Porque as nossas tentativas São falhas E a gente cai Por que a gente cai? Porque não estamos ligados a Cristo Porque não estamos ligados sobre a nós Sobre a nós Exatamente Agora a gente vai entender o como Cristo não partiu deste mundo Enquanto não tornou possível Que toda pessoa Levasse uma vida De perfeita fé e obediência E tivesse um caráter perfeito Cada qual terá uma luta intensa Para vencer o pecado no próprio coração Às vezes essa obra Muito penosa e desanimadora Pois ao vermos os nossos defeitos de caráter Pômo-nos a considerá-los Em vez de olhar para Jesus E revestir-nos das vestes da sua justiça Todo aquele que entrar na cidade de Deus Pelas portas de pérola Fará o ar como vencedor E a sua maior conquista Terá sido a do próprio eu Porque quando a gente olha para nós mesmos O que a gente fala? É impossível salvar você Mas quando a gente olha para Jesus É impossível se perder Não é isso que acontece? Nós estamos olhando para nós Cristo prometeu que o Espírito Santo Habitaria naqueles que lutam Pela vitória sobre o pecado Para demonstrar o poder da força divina Dotando o instrumental humano De poder sobrenatural E instruindo ignorantes Nos mistérios do reino de Deus O pecador não pode Olha a frase Não pode Por nenhum poder a ele inerente Livrar-se do pecado Quer tentar parar de pecar? Vai para a passada Para conseguir Ele precisa olhar A um poder mais alto Unicamente Cristo Possui o poder De purificar o coração Quando uma alma recebe a Cristo Ela recebe também O poder de viver o que? A vida de Cristo Que presente gente Que coisa tremenda Viver a vida de Cristo E o que significa Viver a vida de Cristo? Ser trajado com as vestes Da sua justiça Ao nos sujeitarmos a Cristo Nosso coração se une ao seu A nossa vontade Emerge em sua vontade Nosso espírito Torna-se um com o seu espírito Nossos pensamentos Serão levados cativos a ele Vivemos a sua vida Isso é o que significa Estar trajado com as vestes Da justiça de Cristo Então o que é ser Coberto com a justiça de Cristo? Ter o que? A mente de Cristo O pensamento de Cristo Ter a vontade de Cristo Em nossas vidas Esvaziado o eu Esvaziado o eu O eu a gente fala Que ele tem que morrer E não ressuscitar Porque ele está sempre Querendo subir de novo Isaías 51 de 1 a 7 Ouvir-me vozes Que seguis a justiça Olha como Isaías é repleto de justiça E os que buscai ao Senhor Olhai para a rocha De onde fostes cortado Porque o Senhor Consolará a Sião Quem é Sião? A igreja Consolará por quê? Bem-aventurados os que Choram Por que serão consolados? Choram por chorar? Por causa das amarguras da vida? Que choro é esse? Por causa do pecado Se você está chorando Genendo Clamando ao Senhor Por causa dos seus pecados Você Exatamente Você vai ser Consolado Consolará Todos os seus lugares assolados Fará o seu deserto Como o Éden E a sua solidão Como o jardim do Senhor Gozo e alegria Se achará nela A ação de graça E voz de melodia Atendem-me Povo meu Nação minha Inclinai os ouvidos Para mim Porque de mim Sairá a lei E o meu juízo Farei repousar Para a luz dos povos Perto está A minha Justiça Vem saindo A minha salvação Levantai os vossos olhos Para onde? Para o céu Olhai para a terra Embaixo Porque os céus Desaparecerão Como fumaça Porém a minha salvação Durará para sempre E a minha justiça Não será abolida Ouvi-me vós Que conheceis a justiça Povo em cujo coração Está a minha Lei Porque Salmo 119 172 Fala que Os teus mandamentos São justiça Obedecer a Deus É justiça Mas a obediência De Cristo É a única Que satisfaz Os reclamos da lei Portanto agora Nenhuma condenação Há para os que estão Em Cristo Jesus E não andam Segundo a carne Mas andam Segundo o Espírito Então quem é Que está em Cristo Jesus Quem está em Cristo A nova criatura A que anda Olha Quanto que estamos Em Cristo Quando nascemos Do Espírito Temos acesso A vida de Cristo E essa vida Acreditada a nós Quem não anda Segundo a carne E se ainda Estamos sendo derrubados Nós não estamos Em Cristo Isso é sério A justiça de Cristo É a nossa justiça Ele dependeu do Pai Para viver uma vida Perfeita E nós também Dependemos dele Quando aceitamos O sacrifício de Cristo Quem cremos Que ele pode Nos justificar A vida que o Pai vê Quando ele olha Para a gente O justificado Arrependido Aquele que confessou Seus pecados Quando Deus nos olha Ele nos vê Ele vê quem A justiça De Cristo É a vida De Cristo Que ele vê Em Cristo Está a nossa Justificação Em Cristo Está a nossa Santificação Em Cristo Está a nossa Redenção Em Cristo Está a nossa Justiça Cristo tornou-se Nós Para que o Pai Com ele Pudesse ser Deus Conosco Até o significado Do nome Emmanuel Deus Conosco O trabalho Do evangelho É trazer o homem Até onde possa Guardar os preceitos De Deus Pela fé Em Cristo Quando olhamos Para nós Nos vemos perdidos Quando olhamos Para a lei Não temos esperança Por que? Ela requer o que? Uma guarda Perfeita Uma obediência Perfeita Mas quando olhamos Para Jesus E vemos que ele morreu A nossa morte Para que nos Pudesse nos dar A sua vida Olha a troca Que ele fez Eu morro A sua morte Vocês sabem Que Jesus morreu A morte eterna Que nós Deveríamos morrer Para nos dar A sua vida eterna Que somente Ele tira Amém Amém Deus não nos deixou Lutar com o mal Em nossa própria Limitada força Sejam quais forem Nossas tendências Herdadas ou cultivadas Para o erro Podemos vencer Como? De novo Como? Mediante o poder Que ele está disposto A comunicar Uma vez Um irmão Publicou um livro Chamado Cite a palavra Ali está descrito Ali está descrito O como O como vencer Se vier a tentação Como que Jesus fazia? Cite a palavra Está escrito Vem um verso na mente E fala Está repelido O inimigo das almas Que está tentando Então a gente tem que Agir assim Jó 33 36 e 30 Deveras orará a Deus O qual se agradará dele E verá a sua face Com júbilo E restituirá o homem O que? A sua justiça Olhará para os homens E dirá Pequei Permeti um direito O que de nada Me aproveitou Porém Deus livrou A minha alma De ir para a cova E a minha vida Verá a luz E eis que tudo isso É obra de Deus Duas e três vezes Para com o homem É obra de quem? De Deus Para desviar a sua alma Da perdição E iluminar Com a luz Dos viventes Cristo tomou Todas as providências Para a santificação De sua igreja Ele fez abundante Provisão Para que cada alma Tenha graça e poder Que seja mais do que vencedor Na guerra contra o pecado Ele veio a este mundo E viveu Uma vida sem pecado Para que por seu poder Seu povo também possa viver Vidas impecáveis Amém Sejamos cristãos em Crescimento Para cima Para frente Não devemos ficar parados Assim devemos ir crescendo Não alcançar a perfeição De um salto A santificação Uma obra de uma vida toda De uma vida toda em que? Em obediência Em comunhão Em consagração Aí sim uma obra de vida toda E não uma obra de que Estou tentando E caio Estou tentando E caio Porque eu vou sempre cair Se eu estiver tentando Com minhas próprias forças Vocês estão entendendo O que significa Santificação Uma obra de uma vida toda? Ellen White Diz uma coisa Muito interessante Quando ela tinha 13 anos Está no livro Testemunhos Para a igreja E dormindo Ellen White Diz Ouvi muito A respeito Da santificação Entre os metodistas Porque ela era metodista Minhas ideias A respeito Da justificação E santificação Eram confusas Esses dois estados Foram-me apresentados Pelos metodistas Como sendo Separados E distintos Um do outro Primeiro a justificação E depois a santificação Não Os dois São concedidos Imediatamente Ao cristão Que aceita Jesus Como salvador Você pode ser perfeito Hoje No momento Que Deus te justifica Ele te santifica Porque a graça Que Deus dá Para nos perdoar A graça perdoadora É também A graça habilitadora Então ele te dá A capacidade De vencer A cada dia Se tiver Totalmente ligado A ele Ninguém é tão pecador Que não possa encontrar Força e pureza E justiça em Jesus Por quem ele morreu Cristo está desejoso De tirar-lhe as vestes Manchadas e poluídas Pelo pecado E vestir-lhe os trajes Brancos da justiça Ele lhes ordena Viver E não morrer O caráter celeste Deve ser adquirido Na terra Ou jamais Se poderá obter Comece portanto Quando? Imediatamente Hoje Agora Não te iludas De que virá tempo Em que poderás Fazer mais facilmente Um diligente Esforço Do que agora Porque cada vez Vai ficar pior As provas Serão piores Se desenvolver um caráter Perfeito Diante das provas Vai ser pior Aquele que procura Tornar-se santo Por suas próprias obras Guardando a lei Tenta o que? O impossível Tudo que o homem Possa fazer Sem Cristo Está poluído De egoísmo E pecado É unicamente A graça de Cristo Pela fé Que nos pode Tornar santos O erro oposto E não menos perigoso É a crença De que Cristo Evente O homem Da observância Da lei de Deus E que Visto que Como é só pela fé Que nos tornamos Participantes Da graça de Cristo Nossas obras Nada tem a ver Com a redenção E sabe que Às vezes a gente pensa Ai, olha Essa semana Eu consegui botar Usar saia longa A semana toda Não usei uma calça Vou dar um exemplo Não usei uma calça Não usei uma calça Ai, que bom Eu consegui Miserável Pobre Cego Nu Está fazendo nada Isso não Isso não está Agradando a Deus Não Ai, eu parei De comer Cara Essa semana Eu não tomei Leite Que bênção Que glória Que vitória Gente Eu guardei Os mandamentos Uma vez eu vi uma pessoa Pregar Eu estou Dois meses Sem pecar Misericórdia Quando ela abriu a boca Para falar isso Ela já estava Pecando Não, gente É Cristo Que faz Irmãos Isso Exatamente Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Eu vou concluir Só com esse texto Aqui Que aí depois a gente Continua de tarde Esse texto Gente Do livro Estudos sobre fé Aliás Eu vou mostrar Para vocês Alguns livros Que seria muito importante Vocês lerem O que farei Para herdar a vida eterna De Margaret Davis Tremendo esse livro Não deixem de ler Estudos sobre fé De Jonathan Walden Demais É de arrepiar os cabelos E esse Mais ainda Anunciando Outro amor Que faz que eu quebra Tem tudo Tudo isso Esses textos todos Maravilhosos Não deixem de ler E tem outro Vivendo pela fé De Jonathan Walden Também A mensagem de 88 Pura e verdadeira Esse eu não tenho Não, esse é da Elaine Mas tem aonde conseguir Gente Tem No canal Lembra-te Lembra-te Eu precisava Compartilhar esse texto Com vocês De Jonathan Preciso compartilhar Porque Para mim Resumeu tudo O que passa Com a gente Olha só Jones falando Um dos que Estavam em Minneapolis Levanta essa mensagem Mas aquele Que não trabalha É o texto da Bíblia Aquele que não trabalha Pessoa que não põe a sua esperança Nas coisas Nas coisas que faz Porém Crê naquele que justifica O ímpio Olha só Aquele que não põe a sua esperança Em você Ou seja Ele não trabalha É nesse sentido Tá? Não trabalha Ah tá aqui ó Guardadinho Romanos 4 Mas Crê naquele que não põe a sua esperança Nada como justiça Essa é a única maneira Como qualquer pessoa São ímpios O ímpio é alguém que não é pio Ou seja Que não tem uma piedade Uma justiça semelhante a Deus Está escrito Por quê? Todos pecaram e carecem Da glória Do caráter Da bondade de Deus Todo aquele Vamos lá nos três instantes Todo aquele portanto Que admite Que em algum momento De sua vida Careceu Da semelhança com Deus Em qualquer coisa A fazer isso Está confessando Que é um ímpio O fato porém É que todos Em tudo Care... Cadê? Em tudo Carecem De ser semelhanças a Deus Pois todos se extraviaram A uma se fizeram inúteis Não há quem faça o bem Não há um sequer Por isso, irmão Que não há um justo sequer Você perguntou ontem, né? Não há um justo sequer Porque não há Todos nós somos ímpios Todos são cobertos Com a justiça de Cristo Os que aceiam Então, como não há um justo Sequer sobre a terra Não tem um que não seja ímpio Visto que Deus justifica o ímpio Isto da parte de Deus Faz com que a justificação Que é a justiça e salvação Seja completa Gratuita e garantida Para toda a alma Nesta terra Em tudo que alguém Da sua parte Precisa fazer Para que ela se torne Plenamente garantida Para si É aceitar Então a única coisa Que o ímpio tem que fazer É o quê? Aceitar O ímpio arrependido Crer que Deus De fato Justifica Pessoal E individualmente Aquele que é ímpio Assim Estranho como possa parecer Para muitos A única qualificação O único preparo Para a justificação É uma pessoa Reconhecer que ela é ímpia E então Tendo essa qualificação Tendo concluído Este preparo Tudo que se exige dela Para obter a justificação Completa Gratuita e garantida É o quê? Crer que Deus Justifica tal pessoa Que coisa tremenda A qual é ímpia? É um tanto fácil Para muitos Crer que são ímpios E até mesmo Reconhecer o fato Mas crer que Deus Justifica eles Isso é demais É a única razão Porque esses Não conseguem Crer que Deus O justifica Porque eles são ímpios Muito ímpios Tais pessoas pensam Que se pelo menos Pudessem encontrar Algo de bom Neles mesmos Se pelo menos Pudessem se endireitar Se comportar Um pouco melhor Vestir uma roupa melhor Comer uma comida melhor Falar uma palavra mais É agradável Tentar ajudar Deus Né? Quem sabe Poderiam ter alguma coragem De esperar que Deus A justificasse Enfim Nesse caso Elas se tornariam Autos Justificariam Né? Pelas obras E então Professariam Crer na justificação Pela fé Mas tal postura Simplesmente Eliminaria Todo o fundamento Para a justificação Pois se uma pessoa Pode encontrar o bem Em si mesma Ela já o possui E não tem necessidade De obtê-lo Em qualquer outro lugar Se ela pode Se endireitar E ter um comportamento Melhor por si mesma Ela não precisa De nenhuma justificação Provida de outra parte Logo As palavras São contraditórias Se eu disser Que sou tão ímpio Que não consigo ver Como o Senhor Possa justificar Pois se eu não for ímpio Não preciso me tornar O que? Justo Porque eu já sou o que? Justo Por mim mesmo Não existe um meio termo Entre piedade e impiedade Mas quando uma pessoa Se vê tão ímpia A ponto de se encontrar Em si De encontrar A ponto de não encontrar Em si Fundamento algum De esperança Para a justificação É justamente É justamente nesse momento Que entra a fé Na verdade É somente nessa situação Que a fé pode entrar Pois a fé É a dependência Apenas da palavra de Deus Amém Enquanto houver Em alguém Qualquer dependência De si mesmo Enquanto houver Em qualquer fundamento Concebível De esperança Para depender De qualquer coisa Em si Ou a respeito De si mesmo Não pode haver Fé Visto que não haver Lugar para a fé Uma vez que a fé É a dependência Apenas da palavra de Deus Agora o último Vamos concluir Mas quando desaparece De uma pessoa Qualquer fundamento Concebível De esperança Para depender De qualquer coisa De si Ou a respeito De si mesmo Ela reconhece o fato Quando tudo Que ela pode ver Conspira Contra qualquer esperança De justificação Nesse momento então Lançando-se Sobre a promessa De Deus Apenas sobre a palavra Esperando contra a esperança A fé entra E pela fé A pessoa recebe A justificação Completa e gratuita Que recebe Gratuita Que deseja Embora ímpia Que ela seja Pois está escrito Para sempre Mas ao que não trabalha Ou que não confia Nos seus próprios méritos Porém Aquele que justifica O ímpio A sua fé É atribuída Como justiça Isto é A fé Em Deus Pela fé Em Cristo Ao qual propôs Para declarar-se A sua justiça Para a remissão Dos pecados Dantes cometidos Isso significa Exercitar Ou cultivar a fé Você está exercitando A fé E repito Entenda Como exercitar a fé Esta é a ciência De Deus Então é através Seja da glória De Deus E dependemos Totalmente De Ele De tarde A gente continua Que Deus Os abençoe Que o Senhor Possa nos ajudar A nos apropriar Dessa justiça Que vai nos capacitar A sermos salvos Para a eternidade Amém 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 Amém